Música Fala galerinha, beleza? Rapazes da área, e hoje aqui olha só de novo com City Car Drive hein galera? E trazendo um mod bem bacana pra vocês aqui O mod da nossa querida e bonita e maravilhosa Kombi moleque doido Olha só que da hora mano Coloquei ela nessa corzinha azul que eu achei que ela ia ficar mó doido tá ligado? Só faltou aquelas cortininhas na janela ali pra deixá-la mais da hora ainda Um tiozinho do exército ali dentro e é nóis, valeu? Esse mod aqui é pra última versão do jogo, se eu não me engano é 1.2.5, nem lembro mais mano É tanta versão de City Car Drive, de DTS, de ATS, não sei o que que às vezes a gente se perde Mas eu sei que é pra última versão do jogo, beleza? E o link pra download desse mod vai tá aqui embaixo no descritivo do vídeo, beleza galera? Agora vamos lá pra dentro Olha só moleque doido Vamos só ver o que que é pra trás Aqui, pararará O que que a gente vai fazer? Vamos primeiro ligar a parada, botar o nosso cinto Freio de mão, vamos Ah mano, podia ser que... Nossa velho Por que que se freou do nada, maluco? Você tá de brincadeira comigo, jovem? Galera, podia ser aquele barulho da combona, minha mãe Nossa mano, parece um montanha-russa É, gelou né Mas podia ser aquele mod... Podia ser aquele som originalzão dela, imagina Aquele rolê, mano Nossa, não sei o que eu fiz aqui, mano De uns... uns peteleco Deixa eu ver aqui Eu queria fazer uma... É, acho que não tá ligando Mas aqui, mas pra gente conhecer Eu tô no mapa antigo, galera Naquela parte rural, tá ligado? A gente já vai dar um bisul lá por fora da combosa Nossa mano, aí que da hora o volante Galera, o meu sonho... Nossa mano, do céu Chegou até puxar o volante Deixa eu pôr no lugar Não o meu sonho Mas eu teria muita vontade Nossa mano Eu teria muita vontade De dirigir uma Kombi um dia, galera Porque eu vi Já a gente falando A gente que já dirigiu Falando que o volantão dela é... Tem uma folga, tá ligado? E que o bagulho é mó... Parece aqueles... Esqueci o nome, mano Aquele volantinho de navio, tá ligado? Que você segura mó grandão aqui E vai lá na frente Tipo, não é um volantinho pequeno assim Que nem um volante de carro É aquele volantão que você tem que abraçar a parada, tá ligado? Diz que parece uma banheirona andando Você que já andou de Kombi, hein? Não, eu já andei Mas você que já andou dirigindo Deixa aí nos comentários Falando se você já dirigiu E falando qual que é a tua experiência, tá ligado? Mas eu tinha muita vontade, mano De dirigir uma Uma das minhas vontades Era dirigir um Fusquinha Fusquinha eu já consegui, moleque Já consegui dar uma volta no Fusqueta Mó da hora, mano Muito louco Agora na Kombi eu queria dar um... Dar um pião também, hein? Deixa eu pôr na câmera de fora aqui Pra vocês olharem Ela aparentemente não está correndo muito A gente já vai sair aqui desse... Desse solo Embarrado E já vai ver se eu acho alguma rodovinha aí Pra gente estar dando uma volta Enquanto isso vamos... É, ela não vai até a quinta É só até a quarta mesmo Beleza? Espero que vocês estejam gostando, galera Quero agradecer a todos vocês aí A todos os inscritos Muito obrigado Muito obrigado a vocês aí Que estão acompanhando o canal Sempre estão juntos com nós aí na atividade Valeu, galera Muito obrigado a todos de vocês Já convido a todos aí Deixa o like Deixa o joinha pra nós aí Que ajuda muito, galera Vocês não tem noção Em como isso ajuda Compartilha o canal também Com a família de vocês Com os amigos Com os colegas Com os brothers Eita O que eu fiz, mano? Eu desliguei a parada Compartilha com todo mundo Que isso aí é muito importante Pra mim, galera Valeu? E é nóis Vamos continuar dando aquela volta Bonita, maravilhosa Mano, essa combinha azul É muito da hora, hein? O que... Eu tava lembrando da Kombi, galera Eu não sei vocês Se vocês assistiram já Mas eu vi um vídeo Que era tipo O vídeo de despedida da Kombi Tá ligado? Mano, eu cheguei a chorar, velho Tipo, acho que tem já um ano Dois anos mais ou menos Foi um vídeo que foi produzido Pela Volkswagen E era o vídeo de despedida Da nossa querida Vovó Kombi Velho, como eu chorei Naquele vídeo, mano Como eu... Tá ligado? Ó, que imagina louca, tio É nada, amigo Olha isso Que beleza Vamos voltar pra cá Pro interior da Kombi Tá? Beleza? Mas eu vi um vídeo Uma vez Que eu achei muito da hora, mano Pra vocês que não viram Esse vídeo Eu acho que eu vou deixar Opa, por que eu tô pondo na quinta? Eu acho que eu vou deixar Esse vídeo aqui embaixo Eu vou tentar achar ele, galera Se eu achar esse vídeo no YouTube Eu vou tentar achar oficial Mesmo que não seja oficial Se alguém reupor Eu vou tentar achar E vou colocar aqui embaixo Também na descrição, beleza? Então, na descrição do vídeo Terão dois links pra vocês Um que é do mod da Kombi Pra quem quiser E o outro Que é do vídeo Da despedida da Kombi Pra vocês assistirem Acho que é um vídeozinho Que tem uns 5 minutos Mas vale muito a pena, velho É um vídeo muito da hora Tá ligado? Tipo, pra quem Assim como eu Já andou muito Dentro de uma Kombi Inclusive Desse tipo de nenenzinho Tá ligado? Eu lembro que o meu pai Tinha uma Kombi da firma, galera Tipo Não era dele Eu lembro que meu pai Dirigia uma Kombi da empresa E porra Tipo, na época Meu pai não tinha carro E tal Né? Quando eu era nenenzinho Quando eu era nenenzinho Meu pai tinha essa Kombi Da empresa Lá que ele trampava Que eles disponibilizavam Pro meu pai Daí como ele trabalhava E tal Ele levava a Kombi pra casa Tipo, eu ficava com ele Manja Era mó da hora, mano Imagina? E aí Ele levava pra casa E eu Desde neném Andei muito Dentro de uma Kombi Só que como era a Kombi De serviço do meu pai Eu lembro mais ou menos Que desde hoje, mano A Kombi era cheia De tranqueirada dentro Tá ligado? Era Ferramenta, velho Era um monte de coisa Que tinha dentro da Kombi Tipo, eu lembro até Mesmo tem fotos minhas Aqui em casa Mano, tinha muita ferramenta De trampo, tá ligado? O apetrecho De trabalho do meu pai Muita ferramenta Meu pai trampava com obras Tipo, pedreirão Tá ligado? E aí tinha muita coisa Nossa, moleque do olho Já matou ali, tio Já morreu E aí meu pai tinha Muito equipamento Assim, do trampo dele E ele deixava na Kombi Aí, mano Eu vou encostar aqui Rapidão, galera Pra mostrar pra vocês Aqui alguns detalhes Achei interessante Aqui, ó Essa imagem Vamos ver se parou Parou Deixa eu fazer o seguinte Aqui, botar aqui No portinho morto Se liga, mano Olha que da hora, velho Será que o ponteirinho Ali tá funcionando? Nossa, funciona, moleque Ó, eu vou andar, galera Mas eu nem vou ver Se eu vou bater, mano Só pra mostrar pra vocês O ponteiro ali, ó Nossa, já bateu, tio Já chorou Na ré, ele também funciona Tá mó bacana Vamos mudar aqui de câmera também Colocar aqui, ó Para, não quero bater O que eu tô batendo? Alguém atrás de mim Ó, mano Mó bonitinha a Kombi, velho Que da hora Vamos olhar pra trás aqui, ó Nossa, mano Já bateram atrás de novo, moleque Os banquinhos, pá Ó Seria mais se tivesse a animação Do câmbio ali, tá ligado? Botar mais um pouquinho aqui Pro fora Aqui, por Ô, louco, Jão Vai deixar morrer, Vaz Vamos dar mais uma volta aqui Dessa câmera de fora E pra estar mostrando pra vocês, beleza? Ih, aproveitando esse vídeo bacana da Kombi Sempre achei boa, da hora Esse carrinho Se você também tem alguma história aí Alguma coisa referente à Kombi, galera Deixa aí nos comentários Vamos participar, todo mundo junto E deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo E provavelmente Eu vou estar respondendo vocês aí, beleza? Então se você, assim como eu, tem alguma história Que você viveu até dessa Kombi Conta pra nós aí Ou vai que Algum parente, amigo de vocês Tem até hoje? Deixa nos comentários Como também Nossa, mano Mano do céu, velho Caraca, moleque Olha, já matou Já morreu todo mundo Só morte Tragédia Galera Então, mano Sei lá Deixa o like por essa batida Acho que mereceu, hein Deixa o joinha pra nós no vídeo Que ajuda muito Meus amigos maravilhosos Galera, então é o seguinte Nossa, o caminhão tá ali ainda, mano O caminhão estagnou Não, tá indo embora agora Então se você tem alguma história aí Assim como eu Deixa nos comentários, galera Como eu tava falando Talvez aí o pai A mãe O vô O tio Algum parente de vocês ainda tem essa Kombi Então deixa pra nós aí nos comentários Falando Um pouquinho da história de vocês Com esse incrível carro Que fez parte Da história Da vida de tanta gente Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado Era mais um vídeo mesmo Apresentando um pouquinho Do mod da Kombi Falando um pouquinho dela aqui Valeu? Dentro do City Car Drive Espero que vocês tenham gostado, galera Mais um daqueles videozinhos curtinhos pra vocês E em breve estarei voltando Com vídeos longos aí Atendendo alguns pedidos Que vieram através de comentários Aí dos últimos vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez E tamo junto, galera Muito obrigado a todos vocês Que estão ocupando o canal É nóis Tamo junto sempre Valeu? Naquele esquema de secretão Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui!